Por que o Banrisul decidiu investir no uso de análise preditiva no seu negócio? O banco está fazendo uma série de mudanças na sua estrutura orientada para o mundo do digital. A adoção de um modelo cognitivo, e aí nós usamos essa ferramenta da IBM para fazer a análise preditiva da monitoração, é um dos passos que nós estamos dando no sentido de incentivar todo o nosso processo orientado à inteligência artificial. Esse é o primeiro movimento que nós estamos fazendo. Isso melhorou muito o nosso modelo de desenvolvimento de sistema, porque ela faz uma série de análise de transações na parte de MVS, na parte de SIX. E esse modelo todo orienta para que o nosso modelo de desenvolvimento também tenha um avanço muito grande. Então, iniciamos um movimento interno de abrir todo um novo desenvolvimento baseado em squads, em métodos ágeis. E eu estou mudando, nós estamos mudando o processo do banco, fazendo com que o banco realmente se torne um grande banco, no sentido não só daquilo que oferta ao cliente do mundo do digital, mas também internamente no novo processo de desenvolvimento. Aqui no SEAB, fala-se muito, até houve um painel dizendo o seguinte, que inteligência artificial não é mais uma opção, é uma obrigação. Você está levando inteligência artificial para outras áreas, por exemplo, como a segurança da informação? Inclusive, ontem eu estava num painel que eu estava moderando, que era exatamente sobre a inteligência artificial orientada à segurança. A inteligência artificial está entrando em todos os campos, desde aquilo que oferta ao cliente, o processo que eu acabei de estar dizendo na monitoração interna das nossas tarefas e as tasks de ambiente do nosso mainframe, e também no processo de segurança. Ela vai sim ser um grande passo, e o banco não vai estar fora disso. Com relação a essa mudança de perfil dos bancos, Krug, aqui foi o que deixou bem claro, que produto e canal já não é mais a prioridade, que a prioridade é o cliente, seja ele digital, seja ele no banco tradicional. O que isso muda internamente no processo do banco? Quer dizer, mais do que eficiência operacional, tem que se entender o que o cliente está demandando para que ele fique retido e não vá para os bancos concorrentes, para as fintechs. O que os bancos estão fazendo? O que mudou para os bancos? Nós estamos diante de uma grande mudança geral no sistema financeiro. Estamos falando aí da chegada do Open Bank, isso vai mudar o conceito da nossa adoção, daquilo que nós ofertamos os serviços aos clientes e a nossa interface com as fintechs. Internamente, dentro da estrutura de um banco, e o Banrisul não está fora desse contexto, a melhora da capacidade, dos níveis de maturidade das áreas é extremamente necessário para eu entender o processo do cliente, nós chamamos de User Experience, Customer Experience. Esse modelo entregando ao cliente um produto com mais velocidade e mais rápido, inclusive, para o cliente poder fazer essa interface com o banco é fundamental. E quem não fizer isso, eu não tenho dúvida que daqui a alguns poucos anos vai estar ou fora do mercado ou muito sucateado. Foi anunciado aqui no SEAB a Rede Nacional de Blockchain do Sistema Financeiro. O que isso vai trazer? É de fato o sistema de pagamento brasileiro adequado à era digital? Veja, existe um movimento do Banco Central que está trabalhando nos pagamentos instantâneos, eu falei agora, acabei de falar da questão do Open Banking. O que se lançou ontem aqui, e o Banrisul faz parte de um dos, é um pioneiro de um dos nove bancos que está fazendo esse lançamento, a questão da rede Blockchain do Sistema Financeiro Nacional é uma rede que, acima disso, vai ter séries de produtos. Não ainda não está estabelecido que produz, nós iniciamos agora com o processo do device ID, mas outros produtos virão e o importante não é o que nós estamos falando do produto em si, mas a rede, essa integração da rede que é muito importante e é o primeiro movimento usando o Blockchain do Sistema Financeiro Nacional. O que muda? Mas assim, o Blockchain agora se tornando realidade, isso vai trazer mais segurança? Sim, não tenho dúvida. A questão do Blockchain justamente ele está baseado e alicerçado na questão de segurança. É um modelo que eu enxergo que é um dos pilares dessa nova revolução da tecnologia, assim como outras coisas também, não acabei de falar de inteligência artificial, e eu não tenho dúvida que esse modelo de Blockchain vai vir para pegar. E aí, quando eu começo a fazer produtos em cima de uma rede como essa, e os bancos começam a trabalhar em cima disso, vai decolar, não tenho dúvida disso.